Fala galera, fala pessoal, bem-vindo ao meu canal, você que tá chegando agora pessoal, eu sou o Ricardo Souza pessoal, bem-vindo ao canal, você que já acompanhou o meu canal aí, tá? Muito obrigado, tá? Por tá sempre junto com a gente, você que tá chegando agora, não entendi mais nada pessoal, eu peço a você que inscreva-se aí em nosso canal, aperta aí o sininho pra tá recebendo as nossas novidades aí, tá? As nossas atualizações, esquece não, tá deixando aí o seu like, pra ajudar no crescimento do nosso canal, pra que mais pessoas também saibam dessas novidades que a gente tá postando aqui. Bom pessoal, hoje nós vamos falar aqui pessoal, dessa planta aqui, que eu já cultivo há dois anos, tá? A Aroeira, e eu vou fazer dois vídeos pessoal, eu ia fazer um vídeo só, mas vai ficar muito grande, eu vou falar a Aroeira sobre, na parte medicinal, na medicinal alternativa, né? na medicina alternativa, né? E na culinária, tá? A Aroeira, como eu já disse, eu já tenho alguns vídeos aí, ensinando você a plantar por sementes, tá? e por estaquia, tá? Eu já cultivo lá das duas formas. Eu devo ter mais ou menos uma margem de 25 a 27 pés. Se é o certo, eu perdi um pouco a conta lá, mas eu já tenho alguns que já estão perto de frutificar, tá? É interessante que, no tempo de hoje, antigamente, as pessoas utilizavam muito a casca da Aroeira, as folhas, pra, na medicina, né? Natural, pra inflamação, pra usar inflexão de pele, tores de dente, mal hálito, inflamação de estômagos e muitas outras coisas. E hoje em dia, você não vê mais as pessoas utilizando isso aí. Eu passo nos pés, os pés estão largados lá. As pessoas só compram remédio de farmácia e esqueceram da Aroeira, que era uma coisa que era muito usada por nossos avós, nossos pais, os antepassados, né? Até na culinária mesmo, pouca pessoa sabe aqui, que isso aqui serve como tempero. É muito caro. Essa é chamada pimenta rosa. Muito apreciado em restaurantes, restaurantes granfinos aí, da Orla, de outros locais aí, restaurantes granfinos. Eles usam bastante e a Aroeira daqui, ela tá sendo importada toda as sementes pra Europa, pra Ásia e outros países aí. E lá é vendida muito caro, tá? Um quilo disso aqui, lá, pode chegar a custar a R$ 800,00. Pela cotação que eu tava vendo ali no Google, as pessoas compram aqui, os atravessadores aí, as indústrias. Vem comprar aqui o quilo por R$ 4,00. Eles compram, eles vêm até buscar pra pequenos e grandes produtores aí. Tem gente que tem 2, 3, 4, 5 mil pés de saída, e só disso mesmo. Eu tenho um pouco perto, como eu falei, tem 25, vou plantar, minha meta chegar a 100, e depois aumentar mais ainda, pra mim, depois tá cultivando e tá até vendendo isso aqui, tá? E vazando. Esse primeiro vídeo aqui, eu vou abordar como, como o negro diz, como medicina alternativa, e o próximo eu vou tá ensinando pra vocês aqui, como usar esse aqui como forma de tempeco, tá? Fica pro próximo vídeo. Bom, pessoal, na Aroeira, você pode tá usando a sua casca, tá? E a sua folha, de duas formas. Você pode tá usando ela em forma de chá, tá? Que é feita pela casca ou pela folha, em forma de compressa ou em forma de banho, você tá fazendo banho morno aí e tá tomando, tá? Esse gargarejo com pressa, né? Tá? A folha e a casca. E agora tem que ter um certo cuidado, pessoal. Aqui tem um tipo de Aroeira que é chamada Aroeira Branca, que você não pode tá usando, não. Você tem que usar a Aroeira, essa aqui, da pimenta rosa aqui, tá? A marca dela aqui já é essas frutinhas aqui vermelhinhas. Aí a outra aí você pode tá ter urticária e tá se coçando todinho, tá? Ela pode tá combatendo aí, pessoal, mau hálito, tá? Infecções gerais internas ou internas, tá? Diarreia, escorrimentos vaginais, fungos, aumento o fluxo menstrual, combate bactérias, é anti-inflamatório natural, ela é indicada também pra azia, gastrite, cistite, uritrite, diarreia, que eu já falei, cunorréia, febre, reumatismo, guta, dor de dente, dorciátrica, tosse, bloquite, tá? E até aquela chamada íngua, né? Você tá fazendo aí uma compressa no em cima de uma íngua aí, você tá 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 melhorando, pessoal. Você que tem problemas de pele, tá? Feridas, infecções, você pode tá fazendo banho, tá? Com a folha, com a casca, você pode tá fazendo tipo um chá, você vai pegar um galho da arueira aqui, tá? Colocando aí alguns litros de água, colocando alguns galhos aí da arueira, deixa ferver, após a fervura do chá aí, você pode tá se banhando com ele antes de dormir, todas as noites, um tratamento de 30 dias, tá? Em forma de compressa também, você pode tá usando uma compressa aí, numa pancada, num possível pancada, num reumatismo, num artrite, numa distensão de tendão, tá? O chá você pode tá usando aí pra inflamação geral, interno, com todo tipo de inflamação, dor de dente, dor de estômago, úlceras, como eu falei, tá? Problema digestiva, diarreia, etc. O chá é simples de fazer, você pode tá usando aí a medida correta que você vai usar, você vai pegar a sua xícara, né, medir, vai pegar um galho de arueira, tá? Pra você ser muita não, tá? Um galhozinho, você vai destacar um galhozinho, dois galhozinho desse aqui, tá? Coloca dentro do farrado de infusão, tá? Dentro da água quente, da água fervendo, espera ficar muro e você vai tá tomando aí, que vai tá combatendo todos os tipos de infecções possíveis que você tiver. O tratamento dura-se 30 dias, tá? E até agora não vem problemas nenhum de contraindicação contra esse chá. Também aconselho-se, também, se você estiver tomando a sua medicação também, tá? Algum outro tipo de medicação, procura um médico também pra tá vendo isso aí também, né? Se tem algum problema com você tomar junto com outro remédio aí, né? Certo? Pra não ter problemas mais na frente, tá, pessoal? E, como eu falei, outras pessoas tomam aqui, dizem que é pra purificar o, sei lá, o espelho, tomar um banho com isso aqui, faz um chá e toma pra purificar a alma, eu tenho impurezas, inveja, uma olhada, essas coisas aí. Outras pessoas tomam um banho pra fazer a limpeza, né? De espiritual, essas coisas aí, eu não entendo muito dessas coisas. Escovando os seus dentes aí, logo após você tá fazendo o seu gargarejo, você tem problema de mau hálito também, você pode tá escovando os seus dentes e logo após você tá fazendo o gargarejo da aroeira. Se for interno, o problema no estômago, você pode tá fazendo, além do gargarejo, você pode também tá tomando o chá da aroeira que vai tá combatendo aí, tá? É, 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 é... O seu mau hálito, além de curar o mau hálito, tem um... Se você pegar aqui a folha da aroeira aqui e morder ela, você vai ver que ele tem um frescorzinho na boca que vai deixar até aquele gostinho de pureza no seu hálito, pessoal. É uma coisa muito boa que tá sendo esquecida aí, a galera tá deixando de estar usando aí. Tem em abundância, você tem na sua região aí, tá largado. Você pode, como eu falei, você pode tá usando pra muitas coisas, tá? Você pode tá até no seu tempero, como eu falei. O próximo vídeo que eu vou fazer aí, eu vou tá ensinando vocês aí a tá usando isso aqui como tempero que você tá colocando na sua carne, no seu feijão, peixe, etc. Você pode tá substituindo isso aqui por pimenta-do-reino e outras coisas aí. É muito usado na culinária mundial. Se você quiser dar uma olhadinha no Google aí, aroeira como tempero, você vai ver que eu não tô mentindo. Isso aqui é muito caro, como eu falei. Pode tá chegando um quilo disso aqui lá na Europa a R$ 800,00. Um quilo disso aqui, tá? Eu vou esperar ela desidratar aqui. Eu vou tô pondo no som aí. Após ela desidratar todinha, eu vou tá ensinando vocês aqui a conservar ela no próximo vídeo. Se você quiser dar uma olhadinha, é muito importante pra você tá usando na sua culinária aí no dia a dia em casa, tá, pessoal? Bom, pessoal, eu vim trazer um pouco da aroeira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like aí. Compartilha pra que outras pessoas também saibam dos benefícios da aroeira, tá? Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Fica com Deus.